Bom, foi muito legal que a Escola do Caputo nasceu dentro do Instagram. A gente criou um Instagram fechado, onde as aulas eram todas subidas no Instagram e os alunos recebiam os e-books no e-mail. E aí a escola foi se profissionalizando ao longo do tempo. A Escola do Caputo hoje tem três anos. E a Escola do Caputo funciona como um Netflix. Enquanto você paga, você tem acesso, você assiste todo o conteúdo. A gente sobe seis conteúdos novos todos os meses dos mais diversos temas. Dentro da escola, a escola é toda setorizada por tema. Então você pode ir lá, aves, carnes, entradas, drinks, sucos, fit, não fit, doce, sobremesa, chefes convidados, especiais. Tem milhões de temas. As aulas são aulas práticas, rápidas, de cozinha sofisticadamente simples. Pra você que não é chefe de cozinha e não pretende ser. Se você sabe cortar, picar, lavar, o básico, você faz todas as receitas da escola. Então realmente a escola não é uma escola profissionalizante. É pra você fazer comida profissional sem ser profissional. E é gostoso participar da Escola do Caputo, porque não é só um curso que você entra e assiste. A gente é uma comunidade, a gente é uma família. Então nós temos cinco grupos de WhatsApp hoje com todos os alunos. A gente troca receita, troca fodas receitas. A gente tem as confrarias todos os meses, que a gente cozinha junto. Esse ano a gente fez as viagens da Escola do Caputo. Eu levei 33 alunos pra Belo Horizonte. A gente visitou o Mercado Central, fez menu degustação. Menu degustação de restaurante super sofisticado. Fomos fazer menu degustação de comida de boteco dentro do Mercado Novo. Então fazer parte da Escola do Caputo é fazer parte de uma família, de um grupo, de um estilo de vida. Então quando a pessoa fala assim, sou aluno do Caputo, ela enche a boca de vontade, de felicidade, de alegria. Porque é muito mais do que só um curso de gastronomia. É também uma diversão, é uma delícia. E o gostoso da escola é que é pra ela todo dia, qualquer hora, né? Abre o celular, entrou no aplicativo, assistiu a aula. As lives ficam salvas, você pode assistir depois. E aí você vai baixando as receitas e você cria a sua enciclopédia da Escola do Caputo. Você pode baixar, fazer uma super pasta. Quem já tá acompanhando aqui o canal, quem me acompanha no Instagram, na escola, sabe que é super possível ser sofisticadamente simples. O simples, ele tá em praticidade, em muitas vezes usar ingredientes baratos e acessíveis pra fazer comida sofisticada. Hoje mesmo, no dia de hoje dessa gravação, a gente vai fazer um arroz de rabada, que são dois ingredientes simples, uma carne muito barata com arroz. Na forma que a gente vai fazer e na forma que a gente vai empratar, vai ficar super sofisticado. Então é um prato sofisticado e simples. Tá um jeito de fazer, tá na forma de apresentar, na forma de empratar. E isso é o que eu mais ensino na escola. Como que você usar ingredientes que muitas vezes são ingredientes banais ou corriqueiros pra fazer pratos extremamente sofisticados. Então são pratos sofisticadamente simples.